Olá meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, e como é que vocês estão? Vocês estão felizes? Se vocês estão felizes, eu também fico muito feliz porque vocês têm sido um canal de bênção na nossa vida. Amigos, sem muita enrolação, já peço que você já se inscreva no canal aqui, deixe seu comentário, estou um pouco cansado de subir a escada aqui para trazer informação para você, né? Fico alegre por saber que você estava orando pelo missionário R. R. Soares e ele já pegou alto, já saiu do hospital, já recuperado ali da Covid, né? E creio que agora em breve vai estar fazendo a obra de Deus e ganhando alma para o reino de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que tenha orado pelo homem de Deus. A Bíblia diz que aquele que deu um copo d'água para um dos seus profetas, esse recebe galardão de profeta, né? Então imagina você orando pelo profeta, imagina você orando pelo homem de Deus. Deus vai honrar sua vida poderosamente nessa terra. Que Deus abençoe sua vida, um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Só passei aqui para avisar para você que ele já saiu do hospital, já foi para a sua casa, já 100% original, já está ali na benção, já, né? Ali já, eu vou daqui, no próximo vídeo eu vou estar mandando aqui o sítio dele, né? Falando aí a respeito aí do que aconteceu, né? Com ele aí, em nome de Jesus, tá? Deus abençoe a todos vocês, forte abraço, eu amo todos vocês, eu amo todos vocês, porque você tem sido o canal de benção na nossa vida. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus. Forte abraço, não esqueça de clicar no botão inscreva aí, se inscrever no canal, que vai ajudar muito aí no compartilhamento desse canal.